Bebê-tin! 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 Eu sou um pirata! Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Não consigo! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! É um grande malavô, eu! Sou feliz com o meu navio pirata! Sou um pirata! Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou um pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da área da cor coragem! Nenhuma onda pode me parar! Três, dois, um, ar! Ar! Pelo grande malavô eu! Com o meu tripulante forte! Sou um pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro! Com o meu mapa do tesouro logo será meu! Sou um pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da área da cor coragem! Ninguém pode me parar! Três, dois, um, ar! Ar! Ha! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! Aperte o botão e inscreva-se! Aperte o botão e inscreva-se!